Olá, aqui é a Keyla e neste vídeo a gente vai dar sequência a nossa minissérie de instalações prediais elétricas feitas do zero dentro do Revit. Aqui a gente vai dar sequência na parte de parâmetros e tabelas, mas antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este, e vamos lá! Eu estou aqui com o Revit 2022 aberto, em que aqui a gente já fez toda a modelagem, inclusive já fechou todos os circuitos, desenhou todos os conduídos, e fizemos legendas em vídeo anterior. E uma das legendas que a gente fez aqui foi essa daqui com base nesse desenho de AutoCAD, e esse desenho de AutoCAD eu peguei e deixei aqui por baixo para ficar mais fácil de desenhar, e aqui eu já transformei todos eles aqui em texto, isso aqui é texto, dá até para mexer aqui para se quisesse deixar bold, daí assim por diante, subscrito, subscrito. Tem aqui a cota, ou seja, eu mexi aqui na dimensão, eu não menti na cota, aqui eu deixei o valor real, se quisesse mentir na cota seria só substituir por texto e digitar texto aí. Lembrando que alguns caracteres são entendidos como número, não como texto, ponto é número, e zero é número. Se eu quisesse colocar a letra O no lugar do zero, até poderia para substituir por texto, ele é bem literal, só troca por texto. Também eu poderia pegar e terminar de fazer aqui. Uma das coisas que talvez ajude, é uma dica, se eu entrar no VG, aqui no Categorias Importadas, eu podia pegar todas essas linhas e sobrepor graficamente para ficar de alguma cor chamativa, eu coloco magenta mesmo, mas pode ser a cor que você desejasse, ok? E repara que ele ficaria todo dessa cor e talvez ficasse um pouco mais fácil de ter esse desenho por trás, ver aonde me falta pegar e terminar de editar texto, ou de repente aqui eu queria linha média, aqui eu queria linha fina, aqui eu queria linha espessa, e cada uma dessas linhas também já estando como Revit, se eu pegasse e percebesse, né, que inclusive na hora de ajustar, eu sem querer deformei, apaguei, ou ficou faltando linha, eu podia verificar com base nesse desenho. Outra dica, o texto, quando a gente explode, às vezes o texto ele quebra a caixinha de texto, às vezes eu queria pegar e juntar os textos, deixar um tamanho aqui menorzinho. Neste caso, seria recomendável ter o AutoCAD para você trabalhar com Ctrl-C naquele texto e Ctrl-V aqui, daí seria outra dica também. Aqui eu vou pegar essa imagem e vou deletar, deletei porque já usei ela, esse bloquinho, e eu poderia levar isso aqui para a folha de impressão. Uma outra coisa que a gente vai trabalhar, tabelas, depende também do quanto que você entende disso que você está passando a limbo, seu reportório de conhecimento técnico mesmo. E aqui tem algumas coisas que são específicas de Revit e outras que são específicas de normas brasileiras. Eu vou comentar brevemente, mas se você tem dificuldade nessa parte, eu te convido a ver depois a playlist de conceitos de instalações prediais elétricas, que aborda essa parte mais introdutória e também a parte de normas que a gente utiliza aqui no Brasil, seguindo as recomendações da BNT. Começando aqui na parte do Revit mesmo, lembrando que esse gráfico eu deixei para você efetuar o download logo abaixo, daí na descrição do vídeo tem, junto com as imagens de base de desenho. E aqui a gente tem esses conectores que a gente pode utilizar. Na edição de família eles têm esses ícones diferentes, esse aqui é o de força, mas todos esses outros demais são específicos desses outros sistemas que a gente pode fechar. E nesse caso, na edição de família ele fica dessa forma, porém mais aqui embaixo a gente vê que dentro do projeto, apesar de quando a gente clicar ter a possibilidade de fechar esses sistemas, ainda assim na planta ele ficaria essa bolinha, esse pinguinho azulzinho no meio desse quadrado ali de borda azul. Então isso daqui seria o sistema, quando a gente vai fechar o sistema da elétrica dentro do Revit, coisa que a gente já viu em vídeos anteriores. E quando a gente tem a bandeja de cabos e o conduíte, bandeja de cabos que dependendo, às vezes na tradução o pessoal esquece da letra N, isso aqui eu só printei, veio desse jeito do Revit, mas esse cable tray, esse busway e o conector ele teria esses aspectos ali em planta. E cable tray e conduíte não fecha sistema map, o que fecha sistema map seria o sistema ali de força, os cabos de dados, de antena de comunicações, telefone e assim por diante. Esse sim fecha uns conjuntos, os sistemas que a gente interliga. E cable tray, a bandeja de cabos e o conduíte é somente o percurso, o caminho condutor. Esse aqui também é um infográfico que eu estou disponibilizando e você pode efetuar o download para ficar mais facinho. Quando a gente desenhou, isso aqui é a imagem do manual da Prisma, a gente colocou essa caixinha 4x2, 4x4, octogonal. E uma observação relevante é só parar para pensar também, quando a gente faz a elétrica, a elétrica é diferente do que acontece num sistema hidrossanitário, a elétrica não tem bucha de redução. Bucha de redução é da hidráulica predial. O que acontece aqui é que a gente tem essas caixinhas e nessas caixinhas de derivação, de passagem, nelas a gente pode fazer transição de tamanho do conduíte, do diâmetro. Agora, no meio do percurso do conduíte, daí não tem como. Você faria a transição na caixinha e eu estou comentando isso porque quando você tenta desenhar e nem sequer sai desenho, ou o desenho ele pega e fala que não dá para continuar o desenho do conduíte, neste caso, eu pensaria talvez diâmetro. Será que você está tentando transicionar o diâmetro e não existe essa possibilidade de conexão, a não ser na caixinha? Talvez esteja acontecendo isso. A outra situação seria se você esqueceu de herdar a elevação tamanho, igual aconteceria com uma tubulação hidrossanitária, ele faria um sobe-desce esquisito no meio do percurso, sem necessidade, gastando um trecho ali a mais. Então, seria observar a elevação e observar o diâmetro também. Parece bobo, mas se você girou o seu 3E e viu esse tipo de erro, daí seria só pegar e deleta o trecho que está com problema e reconecta ou redesenha que fica mais facinho. Outra situação que vale a pena relembrar, que também é a imagem do manual da Prisma, seria o fator de potência. O fator de potência a gente pode deixar configurado para o projeto, seria 1,00 para iluminação, ou seja, 1,0 seria 100% do fator, a gente não fraciona, e a gente usa 80%, é só lembrar que 1,00, 100%, 0,8 e 80%, seria 80% do fator de potência para as tomadas de uso geral, que a gente poderia aplicar, só mostrar aqui rapidamente no projeto, aplicar para o componente que participa daquele sistema, e dessa forma ele vai afetar o jeito como o sistema funciona. Só mostrar aqui, vou fechar. Aqui no projeto eu vou voltar para a planta, por exemplo, entrei na planta do térreo. Se eu pegar essa tomada, repara que essa tomada eu peguei desse tipo de carga, esse tipo de carga que se eu for aqui no botão quadrado com 3 pontinhos, eu já deixei configurada a carga da TUG, a carga da TUI e a carga de luz. Tem alguns outros que vieram pelo próprio template que vem instalado com o Revit mesmo, alguns eu ajustei. E aqui na luz, na TUI e na TUG, vou cancelar aqui, vou só mostrar aqui na aba de sistemas, na parte elétrica, no Electrical Settings, e o comando ES também entra nessa parte, a gente teria aqui cálculos de carga e classificações de carga, em que aqui, por exemplo, eu tenho aqui L de luz, cadê luz? A luz residencial que eu peguei, e aqui para essa partezinha de luz, eu coloquei que a luz tem fator de demanda 1,00100%. A TUI, eu deixei 100% dela também, de previsão de carga, não quer dizer que vai gastar, mas tem a carga prevista desse valor. E aqui a TUG, que eu deixei 80%, igual a norma aqui no Brasil Pad. Se alguma outra finalidade tem um outro valor específico, seria aqui também que você configuraria, aqui nas configurações elétricas, comando ES de Electrical Settings. Aqui eu já deixei pronto, daí eu só peguei e atribuí. Mesma coisa aqui, esse daqui eu cliquei, isso aqui é luz, por exemplo. Se eu pegar essa simbologia, vou dar H, H, eu verifico que isso daqui também é da carga de luz, que eu peguei e atribuí. E o sistema, vou dar tab, 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 esse, esse sistema tracejado, eu vou clicar. Esse sistema, repara aqui, aqui ele só me permite visualizar. É a mesma coisa quando você estava fazendo a chavinha da interrupção. No máximo, se eu pegasse aqui o tracejado, também ele só me permite visualizar. Vou clicar aqui, esse sistema de comando só me permite visualizar a chavinha do comando, o ID do comando. Agora, se eu clicar nesse elemento, eu também tenho aqui esse valor, que é inclusive, agora vou dar HR, inclusive o valor que aparece bem aqui. E fora isso, a gente tem umas outras coisas que na base, que eu vou mostrar aqui com o comando RH, porque eu escondi a imagem aqui atrás, essa base já tinha uma certa quantidade, de tomadas, já tinha aqui os pontos de iluminação, que nesse caso, vem de conceitos mais básicos, que se você esqueceu como é que funciona, você pode ver a playlist de conceitos de instalações prediais elétricas logo abaixo, aqui a gente está focando no desenho mesmo, no projeto. Nesse caso aqui, que inclusive, deixa eu só pegar e sair aqui do RH de review hidden, eu tenho aqui, eu tenho aqui inclusive o valor que eu tinha comentado, que aqui é 2,5 fiação, 1,5 quando é fiação de luz, 2,5 quando é de tomada, isso aqui é de conceitos, que eu vou mostrar aqui brevemente, que quando a gente tem aqui a fiação, quando é circuito de iluminação, seria esse mínimo de bitola, de cabo ou fiação. E de iluminação, seria esse valor de força de tomada, seria esse diâmetro, seja a força de Tug, seja a força da Tui. Sinalização, controle, automação, poderia ser 0,5. E de acordo com a seção, ou seja, a dimensão linear ali do diâmetro desse fiozinho, daí a gente poderia ter a corrente máxima, aqui em Ampere, que vai passar através dessa fiação. Isso aí são valores tabelados mesmo, ou seja, você pode verificar em tabela, mas você pode relembrar de conceitos básicos mesmo, que também tem vídeo aqui no canal para você relembrar. Outra situação seria, ali a gente tem os pontos de tomada, mas a quantidade de tomadas de uso geral, as Tug, Tui é mais fácil, Tui é quando tem torneira elétrica, quando tem chuveiro elétrico, quando tem ali na área de serviço a secadora de roupa, apesar de não ser da época que a norma foi escrita, mas pouco depois surgiram ali os micro-ondas, os ares condicionados, que também precisa de Tui para elas, não estou falando das Tui, estou falando das Tug. Tui é tomada de uso específico, o Tug é tomada de uso geral. Daí, quando a gente tem Tug, essas pequenas áreas, como essa daqui, lembrar que é só um ponto de tomada, quando a gente tem área inferior a 6 metros quadrados, quando a gente tem essas regiões, que tem mais do que 6 metros quadrados, daí seria um ponto de tomada a cada 5 metros de perímetro. Daí, a gente pega e faz essa conta, pega o perímetro, divide por 5 metros, e daí a gente arredonda o valor de quantidade de tomadas, arredonda para cima. E aqui a gente tem a cozinha, a copa-cozinha, a área de serviço, que está pintada aqui de azulzinho, lembrando, é 3,5 de fração de perímetro espaço. E quando é hall, corredor, varanda, área externa também, é somente um ponto de tomada, e banheiro também, isso quando é residencial, né? Daí, aqui é o banheiro, a gente tem aqui um ponto de tomada, junto ao lavatório ali, há pelo menos 60 centímetros de espaço em relação ao box. Isso aqui são conceitos básicos. Inclusive, quando a gente muda para outro uso de tipologia de edificação, por exemplo, comercial, já muda um pouquinho aquilo que a gente utiliza. E são normas específicas. Outra coisa, quando a gente viu ali o ponto de iluminação, já tinha a carga prevista. Eu já deixei a carga prevista. Porém, quando a gente tem um ponto de luz, isso aqui é relembrando da norma também, a gente teria um ponto de luz com carga de 100 VA de capacidade por cômodo. Agora, para cômodos que fossem maiores do que 6 metros quadrados, a cada 4 metros quadrados inteiros adicionais, a gente teria que colocar o acréscimo de mais 60 VA de carga. Então, por exemplo, um cômodo que tem 11 metros quadrados, um pouquinho mais, que seria o exemplo aqui da cozinha, daí seria 100 VA mais 60 VA de acréscimo, então, 160 VA. Pode acontecer de a gente ter dois pontos se dividir meio a meio, 80 e 80, por exemplo, daí eu se, por exemplo, queria mais ou menos 120, mas eu queria 60 a 60, por exemplo, podia fazer dois pontinhos dessa forma? Pode. É a carga prevista, daí você já deixaria previsto em dois lugares diferentes desse espaço, que é mais ou menos também o que estava acontecendo aqui. Por mais que eu já tivesse deixado aqui a imagem de referência e a carga ali prevista, a gente poderia pegar e mexer diferente. Inclusive, se eu quisesse seguir a norma risca, aqui o ideal seria estar com 100 VA, já que 60 é muito pouquinho. Só que daí lembra que aqui a gente tinha essa arandela, então não tem problema, daí a gente poderia vencer com os valores vizinhos. Mesma coisa que a circulação, que tem também as arandelas da escada. Está com 60, mas a gente tem outros valores ali na escadinha também de circulação. E aqui foi dividido, aqui dá mais do que 100 VA, por exemplo, dá 120, e foi dividida nesses dois pontinhos diferentes. E vou sair aqui do comando RH. Tudo isso aqui são revisões que a gente poderia estar relembrando de vários aspectos que a gente já viu, já de conceitos básicos que a gente aplica aqui de acordo com o nosso conhecimento, o nosso repertório. E na sequência, também, a gente tem até mesmo, isso aqui não é tanto da parte de elétrica, mas é um pouco mais a parte de iluminotecnia. A gente tem valor de iluminância que é recomendado que se utilize naquele determinado lugar. Então, a gente tem normas como essa aí, que é 5413, tem norma mais recente, essa aí é a penúltima versão de 92, mas eu já vi a mais recente e tem pouca variação. Por exemplo, se é circulação de escada de incêndio, em vez de 100 lux, seria 150 lux no mínimo. Daí, seria esse tipo de variação que é tão pequena que ainda assim a gente pode usar essa tabela geral, a tabela 1. E que seria, por exemplo, quando a gente tem permanência curta, corredores, banheiros, daí ter pelo menos 100 lux no mínimo de iluminância, daí recintos que não tem trabalho contínuo, depósito, lugar que eu gostaria de ter uma iluminância mínima para leitura, talvez uma sala, um dormitório, 200 lux no mínimo e requisitos visuais limitados, por exemplo, auditório, por exemplo, na residência, a cozinha e assim por diante, a lavanderia, talvez aqui uns 300 lux de recomendação que a gente poderia utilizar. então são recomendações que a gente podia usar assim, inclusive validar por tabela. Agora, se dentro do Revit a gente não tem ali o parâmetro que a gente precisa, daí é só mostrar que a gente poderia na aba gerenciar e criar esse parâmetro personalizado. A gente pode criar um parâmetro compartilhado que ele cria um txt externo ou então pode fazer aqui um parâmetro de projeto que é inclusive o que eu utilizei aqui para, seja para computar desafiação, seja aqui para fazer o iluminância que eu criei aqui essa iluminância em lux, só mostrar aqui seria adicionar e criar, seria adicionar, você escreve aqui o valor, escolhe disciplina, o parâmetro, daí na sequência atribui ali para, por exemplo, uso nos espaços, aqui eu já criei, então eu cancelei, seria cria, digita valor, escolhe, atribui e dá ok. Aqui eu vou só modificar para mostrar que a iluminância de elétrica, de parâmetro de luminosidade, iluminância na versão em inglês e de parâmetro fotométrico que afeta aqui o E de espaços que eu já deixei criado e já está aqui e da mesma forma se eu quisesse fazer a quantidade de tomadas de uso geral do espaço, a quantidade de tomadas eu peguei e criei, a quantidade mínima de tomadas que podia adicionar daí mexer, aqui eu vou modificar só para mostrar que já está criado, eu teria aqui a quantidade de tomadas comum, número inteiro, elétrica e que ela afeta aqui o E de espaços também, daí seria de acordo com ali o perímetro desse espaço a gente criaria essa condição, só mostrar aqui que depois a gente poderia fazer uma tabela chave, aqui eu vou estar mostrando então e já deixei criado, seria na verdade quando pede uma nova tabela, vai ser uma tabela de E de espaços, daí espaços e a gente faria primeiro o chaves da tabela dando nome aqui, por exemplo, se fosse de tug, por exemplo, tomada de uso geral e daí eu poderia colocar aqui também, daí dá ok e seria essa tabela, por exemplo, composta dessa nome chave da Key Schedule, chavinha da tabela e fora isso do parâmetro que eu queria, por exemplo, a tomada de uso geral, a quantidade, coloquei como quantidade, isso, quantidade mínima de tomadas, aí ok, em que eu poderia, inclusive, colocar as condições principais, é só inserir linha de dados, daí aqui eu colocaria que tem a condição da cozinha e a área de serviço, que seria uma tomada prevista a cada 3 metros e meio e a outra condição seria aqui, por exemplo, os dos demais espaços, então, aqui eu já peguei e já deixei aqui criado, daí seria preencher aqui 3 metros e meio, demais espaços seria 5 metros, aqui eu vou deletar só para não confundir, eu já deixei criado essa aqui para tug e eu já deixei criado essa aqui de iluminação que era o que eu estava mostrando e eu criei também uma tabela de espaço ambiente porque às vezes quando a gente cria e deleta ou faz alguma revisão que é porque eu usei a ferramenta automática mesmo, daí tem alguns ambientes que às vezes fica não colocado, redundante, mas que vai ficar aparecendo nas outras tabelas, então eu prefiro pegar aqui e excluir essa linha, posso aqui dessa forma excluir essa linha, vou dar ok, na verdade pode pegar uma célula de cada linha e excluir mais de uma de uma vez, aqui eu vou excluir e aqui eu já fico com os espaços que me são necessários, daí quando a gente faz as chaves da tabela, a gente faz aqui o estilo de espaço de iluminância que daí tem aqueles valores muito semelhantes aqui o dessa imagem, eu posso até usar o consult aqui e eu digitei esses valores, agora quando a gente tem a de tug, a tomada de uso geral, a gente tem aqui o tug por metro que eu peguei e digitei também os valores já e quando a gente valida em relação à tabela de espaço, ele já puxa ali os valores que são ali do lugar, são compostos desses campos, essa tabela e por exemplo, eu poderia pegar e colocar ali o uso, por exemplo, circulação, seria a área de circulação mesmo o uso, a cozinha, eu poderia colocar ali na cozinha, esse valor então vai ser atribuído pela cozinha, a escada é circulação, ali o estar, estar é sala, eu vou colocar sala, garagem, garagem é área externa, igual varanda ou área externa, daí jantar, jantar vai ser sala de jantar mesmo, o lavabo é a área de banheiro, de banho, eu vou colocar banho, e área de serviço é área de serviço mesmo, e aqui no banho, o uso é banho, aqui na circulação é circulação mesmo, e esse estilo de espaço, ele puxa a chavinha daquela tabela chave, a key schedule que a gente fez antes, aqui vai ser dormitório, aqui vai ser dormitório também, daí ok, a gente tem aqui a escada que eu posso pegar e selecionar e trazer aqui a circulação, que é o uso da escada, e a sacada, eu poderia pegar e usar aqui a varanda, que ela se comporta como se fosse uma varanda, ok, tem alguns valores que dada a iluminação média do lugar e o valor que eu coloquei, talvez ele já atenda, talvez não, por exemplo, nessa circulação ele não entendeu que eu coloquei luz, talvez eu tenha esquecido ou talvez eu tenha deletado, e com isso eu estou devendo todo esse valor, tem lugares que talvez eu teria que colocar uma lâmpada mais forte ou trocar a luminária, são todos esses lugares que acenderam aqui nessa cor amarela que eu estou devendo lux, por exemplo, na cozinha eu acho bem grave, está faltando ali, então vou voltar ali para a cozinha, vou mostrar aqui no térreo, só para mostrar que eu vou atender o valor, e aqui na cozinha nessa planta escondi a luz, aqui eu deixo só mostrar a HH, eu tenho só o identificador identificando essa octogonal, vou dar HR, mas tem uma planta que é a planta que eu coloquei, vou dar HR para resetar, eu coloquei ali na planta de forro, que seria bem aqui, na planta de forro eu tenho essas luzes, por exemplo, essa da cozinha, se eu for aqui no editar tipo, eu poderia pegar ali na iluminância, que eu tenho aqui, inclusive ela está dimerizada, eu poderia deixar ela de forma simples com o valor redondo dela, que é 1, mas seria bem aqui na intensidade inicial, que eu poderia deixar a luz mais forte, se em vez de eficiência de 100 lumen por watt, ela tivesse 100 lumen por watt, e aqui fosse uma lâmpada de 100 watts, por exemplo, se a fabricante diz ali na embalagem valor em lumens, em cd de candelas ou em lux, repara que eu posso mudar o jeito como eu digito, como eu atribuo, aqui eu vou com esse mesmo, vou dar ok, ok, só para mudar ali o valor, e repara que dessa forma, não nessa tabela de estilo, mas na tabela de iluminância, repara que, opa, não é essa, essa aqui é a tabela chave, essa daqui, repara que nessa tabela, aqui na cozinha agora eu alcancei o valor, na sala, no entanto, na varanda, na sala, ficou faltando um pouquinho, eu teria que colocar que eu estou preenchendo com valores, mas o ideal seria preencher com valor que exista de verdade, aqui talvez eu esteja inventando uma lâmpada que eu não vou conseguir comprar, aqui eu vou não dimerizar, vou usar ela com 1.0, 100% do fator dela, aqui eu vou testar 100 lumen por watt, se já dá certo, ok, vamos ver ali na, não nessa tabela aqui, mas na de iluminância, daí na sala já, não, não deu, tem que ser um pouquinho mais, vamos ver, aqui nessa sala, que usa também, inclusive, a mesma luminária, vou editar tipo, e aqui eu vou tentar deixar um pouquinho mais, se em vez de 40 fosse 60 lumen por watt, é 60 com 100 lumen por watt, 60 watts, daí ok, ok, vamos ver ali na tabela de iluminância, e aqui já foi, e assim por diante, eu poderia mexer nos valores, aqui nesse lugar, se eu fosse mexer a 60 watts mesmo, mas em vez de 20 lumen por watt, se fosse 100 lumen por watt, daí ok, ok, e eu vou ver ali na tabela, agora eu já preenchi esse valor, na escada, ele não entendeu no ambiente de escada, e na circulação, ele não entendeu ali, a luminária que estava no ambiente de circulação, deixa eu só ver, a circulação está aqui, ele deveria estar aqui na circulação, mas, por algum motivo, ele não entendeu o que estava aqui, e, no entanto, ele está com o valor certo, então aqui está beleza, na escada, o que acontece é que, a escada aqui, deixa eu até passar um corte para mostrar, vou trazer o corte para essa região, aqui, e eu vou virar, e eu vou dar dois cliques agora para entrar no corte, aqui eu tenho esse ambiente, aqui, e eu tenho um outro, aqui em cima, que é o da escada, se eu quisesse, como a escada parte do térreo, eu vou deletar esse espaço aqui, deletei, ok, ele permanece no projeto, eu vou ter que excluir na tabela ali de espaço, e esse daqui, eu vou fazer tocar a tela em cima, daí, esse daqui, então, seria o meu, ambiente de escada, que ele pegaria até uma luminária arandela, que tem aqui, e uma outra que tem aqui, quem sabe ele entende, que agora a arandela está dentro desse ambiente da escada, vou voltar aqui para o térreo, eu já vou tentar corrigir aqui a circulação também, vou tentar dar dois cliques e entrar, aliás, eu já podia inverter aqui o corte, inverte, olha para cá, e nesse corte aqui, antes da região de subir a escada, eu tenho aqui a circulação, isso aqui é circulação, deixa eu só ver aqui o nome dele, sim, isso aqui é circulação, a circulação não entendeu essa luminária aqui, isso que ele está pegando aqui, bem alto, mas a luminária não está dentro do ambiente de circulação, vou só trazer aqui, para ele entender que está dentro da circulação, vamos ver aqui na tabela de espaço, e a circulação foi a escada, a escada deveria estar no térreo, ele está não colocado, mas ele deveria partir do térreo, e a escada ele não identificou, vamos ver, deixa eu só voltar uma última vez ali para o térreo, o ambiente aqui da escada, esse espaço da escada que sai do térreo, e tem deslocamento limite de 5 metros e meio para cima, será que mesmo assim ele não encontra o espaço? Vamos ver, aqui tem a escada, mas ele não ficou num nível específico, porque ele está do térreo até lá em cima no superior, e mesmo assim, aqui ele não identificou, deixa eu só ver uma última vez, sacada também não identificou, ali na região de sacada, seria pavimento superior, eu acho que ali eu não coloquei, ali eu não coloquei, e daí com a coisa ele pega iluminância do dormitório mesmo, mas seria esse tipo de tabela que me permite verificar, esse aqui da escada, posso até voltar para a planta do térreo, é que da escada ele realmente não enxergou nem a luz aqui, nem a luz para cá, daí de fato acabou ficando devendo, eu poderia ver alguma vista que eu tenha esse valor aqui, que eu poderia pegar essa luminária, inclusive, e essa luminária, só dá uma olhadinha aqui no valor de iluminância dela, está fracionada, se eu deixasse sem lume por watch, será que ele já vai? De ok, ok, vou voltar ali para a tabela de iluminância, daí de fato ele não está identificando, senão o valor já deveria ter mexido um pouquinho, mas ainda assim ele teria ali o ponto de iluminação previsto para aquele espaço, e aqui a gente veria o quanto que ele está atendendo ou está devendo de iluminância, da mesma forma, eu fiz aqui a tabela da tomada, de estilo de tomada, e daí esse estilo eu poderia pegar e passar aqui para descobrir a quantidade de tomada de uso geral nessa tabela, daí deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o zoom, daí o uso da, aqui eu recomendaria começar pela menor regra, que seria a escada, que seria a cozinha, e a área de serviço, então aqui eu escolheria a cozinha, e aqui eu escolheria a área de serviço, porque os demais são demais espaços, daí demais espaços, separe que ele vai puxando 3 metros e meio, vai puxando 5, então aqui são demais espaços, aqui também demais espaços, aqui também demais, esses espaços também são demais espaços, e aqui também, tudo só que são demais espaços. Depois de atribuir, eu conseguiria pegar e calcular rapidamente a quantidade de tomada, é que a quantidade de tug, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, ficar mais fácil de enxergar, daí como que eu fiz aqui, eu vou mostrar dentro do editar tipo, inclusive o não colocado, se necessário eu podia até esconder, mas aqui dentro do editar, eu fui aqui nos campos, trouxe esses campos em nível, nome, estilo de espaço, perímetro, o tug por método que eu criei, quantidade de tug que eu criei também, comentários se necessário escrever, e daí essa quantidade de tug, se eu fosse editar ele, ele é um parâmetro calculado, em que eu arredondei para cima o perímetro e dividi ele por tomada de uso geral por metro, vai ser esses parâmetros que eu posso escolher, escolho um, dou ok, para não correr risco de digitar errado, e dividir por esse outro aí, e com isso ele já calcula, vou dar ok, ok, já calcula a quantidade de tomada de uso geral, ali na cozinha eu preciso de pelo menos 4, na escada eu preciso de pelo menos 3, e assim por diante, aliás, eu acho que eu deletei essa escada, que não precisa, a escada eu estou vendo que está aqui, então isso aqui está mais, eu vou excluir essa linha, era a escada do pavimento superior, que eu deletei, para ficar só com a escada que estava aqui no térreo, daí beleza, e assim por diante, eu posso pegar e controlar, daí componentes que eu coloquei, controlar ali inclusive a fiação, fiação eu teria que preencher, além de eu criar o parâmetro, eu teria que preencher para cada circuito, para que dessa forma eu conseguisse ver a quantidade certinha, multiplicada pela tipologia de tamanho de fiação, inclusive distribuída entre fiação de fase, fiação de neutro, fiação ali de terra, fiação de retorno, lembra que é fase, daí dessa forma a gente pega e computa, daí para computar inclusive, deixa eu só mostrar inclusive aqui na vista 3D, na planta eu já mostrei, eu não sei se eu vou conseguir selecionar alguns circuitos, se eu não conseguir, eu pego ali o navegador de sistemas, acho que aqui eu não vou conseguir não, eu vou então pegar navegador de sistema, eu vou fechar excesso de vista aqui, vou mostrar aqui no térreo, e aqui no térreo, deixa eu só pegar aqui, botão direito do mouse no vazio, navegadores, opa, é para mostrar navegadores de sistema, ok, e aqui por exemplo, eu vou mostrar aqui o circuito, do quadro geral parte esse primeiro quadro do térreo, e aqui eu vou mostrar o circuito 1, peguei o circuito 1, esse circuito aqui, esse circuito aqui eu poderia editar para colocar o item, remover o item, se não está no painel certo, daria para mudar ali o painel, uma das possibilidades é editar o caminho, ao editar o caminho, ele tenta fazer a rota que mostra ali a ligação, seja na planta, seja aqui na vista 3D também, aqui ele está mostrando a rota mais distante, se eu quisesse no entanto, mostrar de todos os dispositivos, daí seria essa rota entre o ponto mais distante dispositivo, em direção ali o quadro, que ele levaria em consideração, e se eu precisasse mexer, por exemplo, isso aqui é uma outra altura, eu poderia mexer ali, qual que é a altura de deslocamento do caminho, na verdade eu acabo usando esse, de todos os dispositivos, esse caminho mesmo, no máximo dá para colocar um fator de 10% de diferença, por exemplo, para não ficar faltando, viação, por exemplo, mesmo porque você vai ter um fatorzinho de perda, quando o pessoal for cortar, for ligar os elementos, então aqui a gente poderia aproveitar esse caminho, vezes ali a quantidade de fase, de neutro e assim por diante, o condutor que você apontou que tem nesse circuito, e daí naquela tabela já te daria o quantitativo de fiação também, para fase, para neutro, para terra, para retorno, que seria um fase, que às vezes o pessoal até escolhe de cores diferentes, mas seria a função de fase, a função de alimentar, de ligar ali a força, então isso daqui a gente poderia fazer também para todos os circuitos, aqui eu vou concluir, é só um comentário, as tabelas já estavam ali prontas, inclusive essas tabelas, conforme necessidade, a gente poderia levar para a folha de impressão, aqui são todos os controles, elementos, informações que a gente consegue editar, o que exatamente a gente viu aqui, não foi modelagem, mas foi controle de informações, parece bobo, mas é tão importante quanto, e é o que aparece, inclusive como informação de projeto, espero que você tenha curtido, se de repente te deu dúvida de um outro conceito, eu espero que você possa estar relembrando, você pode ver playlist aqui embaixo também, do porquê dessas tabelas, que eu estava comentando aqui, se você tem dificuldade com a criação de tabelas especificamente, tem uma playlist só de tabelas, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, aqui a gente fez um apanhado geral, de todas essas informações que são necessárias para o projeto, e na próxima a gente vai terminar de montar as folhas de impressão, e vai finalmente plotar e entregar, esse projeto aqui de instalações prediais elétricas, dentro do Hapt, espero que você tenha curtido, se você estiver fazendo junto, não se esqueça de salvar, bons projetos, e nos vemos na próxima então. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti